Bom, este jogo de treino enquadra-se dentro daquilo que a equipa tem que fazer nestas quatro semanas antes de começar o campeonato, que é preparar-se, que é dar intensidade a todo o grupo, foi isso que fizemos durante este jogo, na primeira parte a equipa esteve bem, esteve melhor que o nosso adversário, se for um golo numa situação fácil que a equipa poderia ter feito melhor, comandou o jogo na primeira parte, mas não comandou o resultado, comandou o resultado e chegámos ao intervalo a perder um a zero. Que as alterações, melhorámos a equipa, que as alterações do nosso adversário piorou a equipa e o jogo tornou-se mais fácil para nós na segunda metade do jogo, na segunda parte. É importante ganhar, mas o mais importante é não ter lesões, é dar intensidade ao jogo, que é um jogo de treino, e não foi muito bom este jogo de treino por causa da situação do João Pedro, vamos ver o que aconteceu ao João Pedro, mas foi do treino todo, foi uma situação que não é agradável, porque vamos e volto a dizer, vamos ver o que aconteceu João Pedro. Fazerlık maçlarımızdan ilkini oynadık, dört hafta boyunca hazırlık maçlarımızı yapacağız ki oyuncularımız maç ritmini kaybetmesin, maç ritmini devam ettirebilsin. Bu anlamda oynadığımız hazırlık maçları bizim için önemli. Maçın ilk yarısında iyiydik, rakibimizden daha iyi bir performans sergiliyorduk ama kolay bir gol yedik. O pozisyonda daha iyi olmamız gerekiyordu. Maçın ilk yarısında oyuna hükmettik ama sonuca hükmedemedik. Devre arasına bir sıfır geride girdik fakat yapmış olduğumuz değişikliklerle takımımızın performansı daha da yukarıya gitti. Rakibimizin yapmış olduğu değişikliklerle de kendi performansları daha kötüye gitti. Bu da ikinci yarıda bizim için maçı daha da kolaylaştırdı. Hazırlık maçı da olsa kazanmak her zaman önemlidir ama en önemlisi sakatlık yaşamamaktır. Bugün João Pedro'nun yaşamış olduğu sakatlık bizim açımızdan iyi olmadı. Durumu'nun ne olduğunu göreceğiz ama keyif kaçırıcı bir durumdu. Fenerbahçe'nin limitesi estrangeiros. Para contratar alguns jogadores estrangeiros, tem que outro sair. Não vai ser fácil, não é? O Lemos hoje treinou porque não havia mais centrares para além dosis meninos que o Iti e o Zufre para jogar. O Lemos já não joga há cinco meses. Portanto, é um jogador que neste momento está fora da condição dele, mas mesmo assim esteve muito bem. Há uma dificuldade, às vezes, em situações de velocidade, mas é normal. vamos ver o que é que a gente vai conseguir nesta abertura do mercado. Agora, a situação não está fácil, não é? Tens Bruma, como disse, é bem de fora, a Lemos de fora, mas para entrarem estes dois estrangeiros têm que sair outros dois estrangeiros. e até ao momento não encontramos solução para isso. E hoje, hoje, num jogo amigável, ficou demonstrada a dificuldade que a gente tem de jogadores para aquele setor. Tendo Luando de fora, o Aziz também saiu ao intervalo porque queixou-se também. Portanto, o Aziz é um jogador que durante a época tem muitas paragens por alguns problemas físicos. E, portanto, não está fácil para tu avançares para um campeonato de crescimento campeão neste momento na Turquia com cinco equipas, seis equipas tão fortes como o Fernand Bartos. Estás nos oitavos final da Liga Europa, que isso vai te, vai te, o sucesso, espero bem que não, mas o sucesso vai nos prejudicar, mas isso é o press do sucesso. Liga, 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 5 aydır oinamıyordu ama bugün iyi bir oyun sergilediğini düşünüyorum. Tabii ki zaman zaman fiziksel anlamda zorluklar yaşadığı, sürat anlamında zorluk yaşadığı ama bunun da normal olduğunu düşünüyorum. Transfer dönemi başladığı zaman neler yapacağımıza bakacağız ama tabii ki kolay değil. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Burma ve Lemos, kadroda yazılmayan isimler ama onların tekrardan kadroya dahil edilebilmesi için birilerinin gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla transfer dönemi geldiğinde ne yapacağımıza bakacağız. Bugün bir hazırlık maçı oynadık ama bugün de gördük ki savunma bölgesinde sayı anlamında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Luan Perez, Sakat, Serdar Aziz zaman zaman fiziksel problemler yaşayıp takımdan ayrı kalabiliyor. Dolayısıyla o bölgeyi güçlendirmek tabii ki bizim için iyi olur. Şampiyon olmak için Türkiye Ligi'nde yarışan 5-6 tane takım var. Fenerbahçe gibi güçlü 5-6 tane takım var. Avrupa Ligi'nde son 16'dayız. Aslında birazcık da başarının bedeli bu. Eğer haftada bir maç yapıyor olsaydık bu kadar sık sakatlık problemi yaşamazdık. Ama belirtmiş olduğum gibi başarının bedeli bu. Göreceğiz transfer dönemi açıldığı zaman ne olacak? Ama defans bölgesinde elimizde daha fazla çözüm olması için orayı iyileştirmemiz gerektiği bir gerçek. Bu soru da opinión que o futebol turco evoluía muito mais se acabasse com este limite de estrangeiros na sua liga. Claro, obedecendo de algumas outras regras que são importantes, como, por exemplo, nós temos em Portugal. Em Portugal não há limites estrangeiros, mas há alguns limites de formação, obrigado a ter jogadores de formação no plantel. Não é por acaso que Portugal é uma das melhores equipes do mundo e tem dos melhores jogadores do mundo? Num país de 10 milhões? É normal que durante esta paragem as equipas queiram recuperar e queiram melhorar a sua performance, isso faz parte do treino. É importante, aqui não há nada que seja novo, é as equipas, e neste caso a Fê não basta tentar treinar nestas 4 semanas de forma que consiga manter os níveis que quando acabou, portanto, quando acabou agora esta paragem passo para a Copa do Mundo, ou para a Copa do Mundo, porque isso é o que todos os treinadores e todas as equipas tentam fazer agora, se vai chegar melhor, se vai estar igual. Bu soruya cevap vermeden önce, bir önceki soruya bir ek yapmak istiyorum. Lemos ve Burma hakkında konuşurken, şahsi olarak Türk futbolu hakkında bir fikir belirtmem gerekirse, bence yabancı sınırı olmasaydı, Türk futbolunun gelişmesi anlamında daha iyi olurdu. Tabii ki başka kurallar olabilir, mesela Portekiz'den örnek verebilirim. Portekiz'de yabancı sınırlaması yok ama başka kurallar var, alt yapıdan oyuncu bulundurma zorunluluğu gibi belli kurallar var. Bu yüzden Portekiz 10 milyon nüfusa sahip bir ülke olmasına rağmen en iyi oyuncuları çıkarıp, takımları da Avrupa'da en iyi takımlar arasında yer alabiliyorlar. Sizin sormuş olduğunuz soruya gelecek olursak da, bu dönemde sadece biz değil, bütün takımlar performanslarını daha da yukarıya çekebilmek, daha da gelişebilmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu yeni bir durum değil. Fenerbahçe'de bu süreçte antrenmanlarını en sıkı şekilde sürdürüyor. Dünya Kupası için verilen arada hatalarımızı gidermek ve daha üst seviyelere çıkabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama sadece biz değil, bütün takımlar, bütün teknik direktörler bu arayı bu şekilde değerlendirebiliyor. Tabii ki lig başladığında göreceğiz. Eğer takımlar en iyi seviyesine mi ulaşabilmiş yoksa aynı seviyede mi kalabilmiş. Bu bizim işimizin bir parçası. Ama biz sadece bu arada değil, her gün, her antrenman'da daha iyi olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki hem bireysel anlamda hem kolektif anlamda daha iyi olabiliriz. En cuanto a Baixuay, o Ema Valencia, como disse bem, o Valencia 3 jogos, 3 golos. Não só os golos, mas também o desempenho dele muito bom. Jogando, não a 100% fisicamente bem, porque a Landa ficou com um problema no joelho dele logo no primeiro jogo. A Valencia vai se juntar ao grupo, dentro de poucos dias, vai ter alguns dias de descanso, de recuperação. Vamos ver o que é que vai acontecer à equipa da Bélgica, ainda porque falta um jogo, ainda não está apurada para os oitavos sinal ou não. Se não for, Baixuay também regressa mais rápido ao FNMATS. Precisamos desses dois jogadores rapidamente integrados no grupo. Quanto à minha equipa favorita do campeonato do mundo, desde o primeiro dia que eu escolhi quatro equipas, penso que das quatro, uma delas vai ser campeão da Copa, que é Portugal, Brasil, França e Espanha. Para mim são as quatro melhores equipas do campeonato. E depois vem a Argentina, a Inglaterra, mas não com a qualidade que eu penso destas quatro equipas. Mas como a Copa do Mundo não é um campeonato, é um torneio de seis, sete, oito jogos, muita coisa pode acontecer. Mas até este momento, as quatro equipas que têm demonstrado mais qualidade, não tenho dúvida que tem sido Portugal, Brasil, França e Espanha. Não por ordem, mas os quatro. J' обычно, para não perder o jumbo de limão de limão de limão de limão. Não, 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 não Mas a gente vai dizer que o time do jogo que é o material que trabalhou. A gente tem queей-se que os jogadores. Eu acho que o tempo foi sculptor, eu acho que o sistema de informações Ener Valencia tem shopping. É que a gente vai dizer que o time do jogo é o gol. A gente vai fazer o golчa de qualquer lado. E a gente vai ter pelo que era presente para fazer isso. E isso é que é uma política de 100% semula que está aprendido. Sim que isso aí, ela vai estar com a pêchinha de Pinapes. e que irá um tempo de um tempo para a gente que ativar. Belchique Meli takim's de uma maça mais ainda. Eles têm sido�essados. Eles têm sido um tempo de ver. Seguir de se ver se, se passar a gente de um tempo de um tempo de um tempo, ao mesmo tempo de um tempo, um tempo de um tempo de um tempo. O que é a primeira parte da gente, eu acho que tem um tempo de um tempo de um tempo, um tempo para um tempo. Um tempo para um tempo de um tempo de um tempo. Estes têm um tempo. Os categorias da Tepes, o Brasilia, o Brasilia. O Brasilia, A equipe de Arábia Saudita Tavam 13 jogadores do Alilal Estão convocados 13 jogadores do Alilal Do 11 que jogou contra a Argentina 6 são da equipa do Alilal A última linha Lateral esquerdo, lateral direito e central São jogadores do Alilal O Alilal não é do meu tempo A Arábia Saudita Estamos a falar em estrangeiros A Arábia Saudita também tem um limite de estrangeiros Aumentou de 5 para 7 No ano que eu cheguei E na minha opinião Isso ajudou A evolução do futebol Do futebol da Arábia Saudita Tem bons jogadores Muitos bons jogadores Para mim não Não é uma surpresa Mas eu já saí da Arábia Saudita Há 3 anos É verdade Que muitos daqueles jogadores Trabalharam comigo Mas agora já não Já tem a ver com O treinador da seleção Da Arábia Saudita Se calhar ele tem as mesmas ideias E se calhar tornou-se mais fácil Mas o trabalho deve-se ao treinador da Arábia Saudita E não a mim Quanto Quanto a Ronaldo É verdade Tenho um Tenho um bom entendimento E dou muito bem com o Ronaldo Sou português Ele é português Mas temos uma ligação boa Neste momento Ronaldo e Messi Penso que serão os últimos dois campeonatos Do mundo Que eles vão determinar São os dois jogadores top do mundo Não há dúvida Em relação A diferença dele para os outros todos É verdade que o Ronaldo já não é igual É verdade que o Messi já não é igual Mas os outros que estão aí próximos Para ser também os tops do mundo Ainda estão muito longe qualquer um destes dois Qual é a minha equipa favorita? Não, não Só isso E portanto O Ronaldo Para mim é um exemplo Para todos os jogadores do mundo Devia ser um exemplo O Ronaldo tem 30 Acho que é 8 7 37 anos Financeiramente Precisa do futebol para nada O futebol já lhe deu tudo Mas ele joga Mas ele joga Como se começasse A época Ou começasse o ano Os primeiros anos Os primeiros anos dele Com uma grande paixão Uma grande vontade de triunfar E quem tem amor ao futebol E quem tem amor ao futebol Melhor vidas privadas Estes dois jogadores Bu arada belirti que o ano Arabistan'da da yabancı sınırlaması var Onların Arjantin karşısında almış olduğu sonuç İçinde bulunduğu durumu Çok iyi anlıyorum Kendisi Portekizli Ben de Portekizliyim Aramızda İyi bir bağ var Ronaldo ve Messi Belki de şu anda Son dünya kupalarını Oynuyorlar Ama hala kendisi Dünyanın İki oyuncu da dünyanın en iyi İki oyuncusu Bununla ilgili Hiçbir şüphe yok Ronaldo ve Messi Seviyesinde Başka oyuncular yok Tabi ki onlara yakın Ve çok iyi diyebileceğimiz Oyuncular var Ama henüz Bu iki oyuncuya Çok fazla yaklaştıklarını Düşünmüyorum Seviye olarak Daha uzakta olduklarını Düşünüyorum Ronaldo'nun Dünyadaki her oyuncuya Örnek olması gerektiğini Örnek olduğunu Düşünüyorum Çünkü finansal anlamda Hiçbir şeye ihtiyacı yok Futbol ona zaten Her şeyi vermiş hayatta Fakat Sanki kariyerine yeni başlamış gibi Sanki kariyerindeki İlk yıllardakiymiş gibi Bir tutkuyla oynuyor Başarıya ve kupalar Kazanmaya aç bir şekilde oynuyor Bu da futbola duyduğu Aşkı gösteriyor Zaten Büyük futbolcular Dünyanın en iyi futbolcuları Futbola duydukları Aşk sebebiyle Bu seviyelere ulaşabiliyorlar Maradona Maradona Pele gibi oyuncular Bu yüzden dünyanın En iyi oyuncularıydı Ki şu anda da Ronaldo ve Messi Onlar Futbola karşı Çok büyük bir tutku Duyuyorlar Ve çok zevk alıyorlar Futbol oynamaktan Diğerleri kalite olarak Onların seviyesine Ulaşabilirler Ama bu bakış açısına Ulaşabileceklerini düşünmüyorum Çünkü diğer oyuncuların Futboldan zevk aldıkları doğru Ama özel hayatlarında Zevk aldıkları Başka Uğraşları da var Ama bu iki futbolcu Futbolu Her şeyin önüne koymuşlar Hayatlarında Bu yüzden de bu seviyelerde Olduklarını düşünüyorum Teşekkür ediyoruz Teşekkür ederim İyi akşamlar Teşekkürler İzlediğiniz için teşekkür ederim